os problemas de saúde. Teve um vazamento no México em 2010, lembro. Este é o parâmetro que eles estão usando de problemas de saúde que podem acontecer com as pessoas que têm contato. Porque o óleo seria parecido, não é igual, mas seria parecido. Então, o que que é? Existem problemas a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo é a coceira, a pele irritada, os olhos irritados, problemas respiratórios, porque diz que aquele petróleo solta um gás. Um gás que ninguém tá vendo. E a pessoa tá ali manipulando, mexendo e inspirando, inalando tudo aquilo. Então, isso pode ter um problema imediato. A médio prazo, a comida. Olha que judiação. Os peixes, os frutos do mar, os crustáceos dessa região podem provocar problemas, gente, em quem consome ou seja, em todos nós. Não só nós. Tem muita coisa de lá pra cá. É óbvio. E não só pra cá, vai pra fora também. Olha o problema como é, como a coisa vai aumentando. Quer dizer, não só o pescador ali tá desesperado já, porque tá vendo a fonte de renda dele contaminada, como as pessoas, vai só piorar. Porque o que ele conseguir pescar a partir de agora, as pessoas não vão mais querer comer e talvez não devam mais comer mesmo. Olha a gravidade do negócio. E a consequência a longo prazo, que eu até anotei aqui, aliás, eu anotei não, eu fiquei de ler aqui. E eu quero que vocês vejam. Olha, eu vou ler porque eu achei muito importante, porque tá se falando de câncer. Tá? Então, quando eu comentei, quando eu ouvi a entrevista coletiva do Almirante, ele falou, olha, problemas de saúde, mas ninguém, eu não vi ninguém até agora explicando os problemas de saúde. O que eu vi foi gente lambuzada até o pescoço, literalmente, de óleo. Então, vamos lá, eu vou ler. Efeitos de longo prazo. Entre os trabalhos realizados depois daquele acidente no Golfo do México, está um de 2014, publicado no The American Journal of Medicine, que é uma das maiores publicações de medicina, é super conceituada, apontando o que pode acontecer algum tempo depois do contato com o petróleo. Os cientistas analisaram exames clínicos de 117 pessoas expostas ao óleo quatro anos antes, né? O acidente foi em 2010, esse estudo foi em 2014. E identificaram, nesses indivíduos, o aumento do risco de desenvolvimento de alterações no perfil hematológico do sangue e na função hepática do fígado, favorecendo a ocorrência de doenças como o câncer. Em sua análise de estudo sobre o assunto, a brasileira Helena Ribeiro, da USP, verificou que o contato de forma prolongada pode causar danos genotóxicos, alterações no DNA, no caso de consumo de alimentos marinhos contaminados, e também provocar problemas respiratórios e eventuais dificuldades reprodutivas. Além disso, estresse crônico, ansiedade e depressão são alguns dos efeitos psicossociais relacionados a tragédias ambientais. A tragédias ambientais de uma maneira geral, né? Nesses casos, as doenças estão associadas à redução da atividade econômica. Imagina o que a gente estava falando, como é que está um pescador agora, se ele não está estressado, ansioso e deprimido, né? Nesses casos, as doenças estão associadas à redução da atividade econômica. Pescadores e outras pessoas que trabalham com turismo ou atividades prejudicadas pelo derramamento do petróleo podem ter problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, etc e tal. Gente, é muito mais grave do que a gente se imagina. Muito mais grave. Preocupante, né, gente? Vamos ver o que o pessoal... E aí, gente?